Eu vou apresentar para você de uma forma bem clara, bem natural e totalmente esclarecedora Vou mostrar toda a minha fase da energia solar caseira Por que caseira? Porque os meus painéis solares são feitos de uma forma artesanal, de uma forma caseira Já que eu tive a oportunidade de encontrar uma pessoa que estava vendendo micro painéis solares de jardim Como esse aqui que eu vou mostrar para você agora São painéis solares de jardim, como você vê, esse daqui é um guia para caminhos Às vezes o pessoal coloca em jardim para se guiar um lugar onde não tem energia elétrica De concessionária como um interior muito distante da cidade grande, fazendas e etc Então eles costumam usar muito em cima das gramas fazendo com vários elementos desse aqui Várias luminárias dessa aqui fazendo um caminho para que possam se guiar por onde devem passar com seus veículos ou também a pé E aqui também temos esse aqui que funciona com uma hastezinha que fica no chão E ele fica carregando com a energia do sol durante todo o dia Aqui dentro tem uma bateria de lítio e essa bateria aqui é de 1,2 Já esse aqui tem uma bateria mais potente porque ele tem dois LEDs dentro dele Esse aqui é apenas um LED Então dependendo de quantos LEDs tiver na luminária, mais energia ele vai gerar Tá certo? Então espero que você tenha entendido Se você não entendeu bem sobre essa explicação rápida que eu estou dando aqui Sobre essas luminárias e como eu utilizei essas células aqui Para fazer o carregamento da minha bateria Então você assista o vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo Ou também se você quiser, você dá uma olhadinha no nosso canal que tem vários vídeos Mostrando passo a passo como eu montei cada painel solar E assim gerando a minha energia Eu estou aqui com duas baterias de 48A São 12V com 48A E no início eu apenas usava uma bateria de 5A Essa pequena aqui de 5A Só que o tempo foi passando Eu fui adquirindo mais células E fui aumentando a potência do painel E aí ela já não estava suportando a carga Estava passando dos 13 E aí para não danificar a minha bateria Porque a gente não deve jogar dinheiro fora Eu decidi comprar essa bateria aqui E comprar essa bateria aqui depois Porque quando eu comprei a primeira Ela já estava ultrapassando também dos 13,7V Então eu disse, opa, preciso de outra bateria para auxiliar Então eu liguei essas duas baterias aqui Em paralelo, tá certo? Liguei ela neutro com neutro Ou negativo com o negativo E liguei o positivo com o positivo Assim eu tenho 48 mais 48A Que vai dar 96A Para eu estar utilizando aí Para os meus fins que eu necessito Bom, quanto mais baterias Claro, na mesma amperagem Será melhor Mas ainda estou em um processo de inicialização Já que são exatamente uns 4 meses 5 a 4 meses Que eu venho fazendo as minhas experiências com energia solar Para que eu venha economizar na minha conta de luz O que já vem acontecendo Antes a minha conta de luz Vinha 300 reais Eu comecei a economizar de forma drástica Sem ainda ter a energia solar A minha energia caiu para 200 reais A partir do momento que eu comecei Então a minha Comecei a utilizar a energia solar A minha energia da concessionária começou a baixar Então agora Agora eu vou mostrar para você Como é que eu estou trabalhando Com a minha rede solar Eu comprei Um controlador de carga Eu não tinha Eu comprei esse controlador de carga aqui Na... Uma loja na internet Paguei... O Sedex E ela chegou Ele chegou em... Ele chegou em 5 dias aproximadamente Eu havia comprado um controlador de carga Que não era MPPT Aquele mais baratinho O azul e preto Eu comprei ele na China A loja da China enviou para aqui Para o Brasil Mas... E os correios receberam Eu fiquei... Eu fiquei rastreando Observando o procedimento Eu comprei Novembro do ano passado De 2017 Já estamos aí No dia 17 18 de março de 2018 Então já temos aí 5 a 6 meses E não chegou O meu controlador de carga A China enviou para o Brasil Mas o governo ficou com eles Mesmo tendo colocado lá Detalhes sobre A entrega foi para Curitiba Depois de Curitiba sumiu Também eu não fui procurar Eu paguei 25 centavos 25 reais Tá? Porque a entrega deles é grátis 25 reais Mas não chegou Então não valeu a pena Esse daqui Eu paguei 250 reais Com a entrega Quer dizer Ele era 200 e alguma coisa Com a entrega ficou 250 Paguei mais ou menos 50 reais aí Pelo Sedex Para chegar Então O que acontece É que Não obtive êxito Comprando na China Então o meu conselho Para você Primeiro lugar Não compre material Na China Porque você vai Jogar dinheiro fora Apesar de que a China Envia para você Mas não chega Na sua casa Porque os correios Ele Não estão nem aí Porque não estão recebendo Um valor alto Pela entrega Então não estão nem aí Para entregar o seu produto Então dispersa lá O governo faz um lote Com certeza E utiliza O governo rouba De nós Pelos impostos E ainda rouba De nós Ficando com os nossos produtos Os quais a gente Já está fazendo Um sacrifício Para comprar Mesmo assim Eles conseguem Nos furtar Na cara de pau Esse aqui Eles não furtaram Porque esse aqui Eu paguei 50 reais Pelo frete Tá Então aí Assim Eles entregam Não chegou Até hoje Estamos aqui Recebemos a informação Que os correios Aqui em Pernambuco Entrou em greve E agora É que eu acho Que nunca mais Vem mesmo Como você sabe Todo ano Os correios Entram em greve Tem gente Que está Provavelmente Já está começando A achar ruim Porque eu estou falando Muito Olha só gente O que nos enriquece É a informação Se você não tem Paciência Para ter informação Você quer fazer Tudo muito rápido Você quer tudo Muito, muito, muito Fácil Muito rápido De repente Clicou ali Assistiu Não é assim Você tem que entender Como é que funciona Passo a passo Para que Você não venha Ter prejuízos Você não faça Algumas coisas Erros Que eu cometi Aí Eu estou fazendo Esse vídeo Justamente Para livrar você Dos erros Então Cada palavra Cada Conselho Que eu vou dando A você aqui Vai servir Como Uma experiência Que teve E Do outro lado Não teve êxito Então Você vai seguir O lado Onde teve o êxito Tá certo Aí Vamos ao que interessa E aí Essas Essas células Elas Funcionam Ou não funcionam E por quanto tempo Elas funcionam Bom Como eu falei Para você Já vai cinco Três Quatro Cinco meses Que eu comecei A fazer Os meus painéis Solares Com essas células Que foram descartadas E eu comprei A um preço Bem mais em conta No depósito De descarte Porque A loja O pessoal Da loja O cliente Vai lá Como é que funciona O cliente vai lá Compra A peça Liga o botãozinho Mas ele não acende Aí o cliente faz o que Volta Ao invés dele colocar No sol Para carregar Na sua residência Ele volta Na loja E diz Olha o produto Não está funcionando Só que Passou o tempo Todo E eu ligado Durante o dia Desligou Colocou no sol E não Carregou Então quer dizer Às vezes A bateria De lítio Que está aqui Ela não Não prestou Então eles Descartam Colocam lá Um selinho Colam um selinho Joga para lá E faz a devolução Do dinheiro Do cliente Se você quiser Comprar Dez Dessa daqui Que vai dar Uns cem reais Aí você vai fazer O seguinte Você vai fazer A sua experiência Você vai Colocar eles Em série Você vai colocar Eles em paralelo Tem vários modelos Deixa eu pegar Um modelo aqui Que você também Vai entender Olha só Tá vendo Tem esse modelo aqui Tá Que vem aqui A célula Tem esse tipo aqui Olha só Que vem com outra luminária Aí olha só Vem dois fios aqui Ele vem isoladinho Protegido Para não Bater água da chuva E não ficar fazendo Contato E curto Vem Uma perninha Com um fio vermelho E vem uma perninha Com um fio Preto Essa aqui É uma célula Que ela No sol Ela gera 5 volts E pelo menos 600 miliampere Tá Então Quer dizer 5 volts Mais 600 miliampere Você Se você somar Elas Colocar elas Em paralelo Você vai continuar Com 5 volts E vai ter 1,6 ampere Por exemplo 1,2 ampere Por exemplo Então Quer dizer Você vai ter que fazer Os cálculos Você sabe Que para carregar Uma bateria De 12 volts Você tem que Elevar a voltagem Para ter Pelo menos 17 volts Para que Quando Você conectar O seu painel Com a bateria Ele vai cair Para 15 volts Vai cair Para 12 O painel Sempre tem que ter Uma 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 voltagem Maior Do que O da bateria De 12 volts Porque Precisa Ela empurrar A energia Ter força Para empurrar Para que entre Na bateria Se não Você coloca Uma dessa Com 5 volts A bateria Vai estar Com 12 volts Então ela tem Mais forças E ele não vai conseguir Carregar a sua bateria Lembrando que Você também Tem que colocar Um diodo No seu painel Então se Eu coloco Aqui Por exemplo 5 Coloco 4 4 pecinhas Dessa aqui 4 células Dessa Olha só O tamanho Dela Para você Ter uma ideia Está vendo Então se Você coloca 4 4 células Dessa aqui Você vai ter 20 volts Suficiente Mas lembrando Que a amperagem Dela vai se manter Em 600 Ou menos Dependendo da amperagem Que for a sua célula Aí você faz o seguinte Você não somou 20 Então você Vai fazer o seguinte Faz Mais 4 E Coloca em paralelo Com essas outras 4 que você fez Então você vai ter 20 Continuar com os 20 Só que vai subir A amperagem Você vai ter Mais ampere Então você consegue Acender uma lâmpada Com um painel Desse fazendo isso Mais ampere E Uma voltagem Suficiente Uma lâmpada De 12 volts Por exemplo Ela precisa De 12 volts Só que precisa Da amperagem Que ela requer Que está descrita Não adianta Você só Somar Somar Você vai chegar A 110 Amper Ou volts Você vai chegar A 110 volts Mas não vai ter Amperagem suficiente Para ligar o seu eletro Então você tem que considerar Somar E Multiplicar Soma E multiplica Soma E multiplica Soma As células Mas também Junta elas Em paralelo Para que você tenha Também amperagem Suficiente Para ligar Um eletro Aqui Eu tenho Um multímetro Se você não tiver Ainda O seu Controlador de carga Você pode ter Um multímetro Para utilizar Nas suas experiências Está certo Ficar Controlando A carga Da bateria Por exemplo Todas as células Que eu somei Com essa Que deu pelo menos Um painel De 150 watts Foi Uma experiência Boa Mas hoje Eu não vou Mais comprar Células Eu vou Agora investir Em um painel De Fabricação Industrial Que ele tem Mais eficiência Ele é mais Bem feito Mais resistente E vai durar mais Mas foi boa A minha experiência Com essas células Porque eu aprendi A fazer os cálculos Eu aprendi O que é amperagem Eu aprendi O que é voltagem Eu aprendi A ligar em série Eu aprendi A ligar em paralelo Eu fiz testes Para ver qual a forma Que obtinha Mais energia Qual a forma Que obtinha Mais voltagem Ou mais potência Então tudo isso É vantagem Para você fazer Os seus testes Por isso que eu digo Compre 10 células Dessa E faça um mini Painel solar Para você Aprender E fazer várias Experiências Ligar motores Esses motores De 12 volts Quanto mais rápido A hélice Do motor girar Mais você vai entender Que está dando Mais certo Aquela fórmula Que você está fazendo De unir Os painéis Ou ligar em série Ou paralelo Então você Precisa Adaptar Os seus eletros Para que eles Utilizem direto 12 volts Por exemplo Se você tem um aparelho De som Geralmente Os aparelhos De som Eles funcionam Normalmente Eles funcionam Em 12 volts Dentro dele Só que aqui dentro Tem uma fonte Onde você liga Ele Na rede elétrica De 220 Ou 110 Então o que Que se deve Você deve fazer Muitas pessoas Preferem Usar Um Muitas pessoas Preferem Usar Um inversor De carga Que vai Pegar 12 volts E vai Transformá-lo Em 110 Ou 220 Muita gente Pega um controlador De carga Compra um controlador De carga Só que o controlador De carga Ele Puxa Muita amperagem Para poder Alimentar A ele mesmo E isso Já gasta Por exemplo Se você Pega um Se você Pega Um inversor Se você Pega um inversor De carga E Liga um rádio Desse Você vai Estar usando Por exemplo É Um ampere Para alimentar O som Mas vai Estar usando 3 ampere Desnecessariamente Para estar Alimentando O seu Inversor E isso Não é legal Você vai Estar gastando 4 ampere Sem necessidade Então o que É que eu fiz Nesse caso Eu Adaptei Não é Eu burlei Dei aqui Uma volta No transformador E liguei Direto Na parte Da placa Eletrônica Onde Ela precisa Apenas De 12 volts Para se alimentar E coloquei Aqui uma tomada Nele Essa tomada Aqui por exemplo Eu não ligo Ela em 220 Ela só está Aqui para ser Ligada Em 110 Pois que Se eu ligar Ela em 220 Vai queimar Porque ela não está Passando pelo transformador Ela está burlando O transformador Indo direto Para a placa Que necessita Para ser alimentada De 12 volts Eu tenho Aqui uma tomada Que está vindo Direto da minha Bateria Eu vou ligar Aqui Então quer dizer Eu liguei Aqui na bateria O som O que eu gasto Aqui apenas O ampere Que necessita Para manter O equipamento Funcionando Se eu aumento Se eu aumento Mais o volume Ele vai gastar Mais ampere Mas como ele Só precisa De 11 volts Ele não vai ter Perda Então Você pode Fazer adaptações Aí nos seus Elétricos domésticos Como a lâmpada Por exemplo Como eu fiz Com as lâmpadas Aqui Como eu fiz Com as lâmpadas Aqui E as adaptei Para elas Serem ligadas Em 12 volts Não é Então quer dizer Aqui dentro Eu não preciso Mais dar fonte Para acender Os LEDs Eu simplesmente Agora Posso ligar A lâmpada Direto Na bateria Você está entendendo Como funciona A lâmpada Ligando direto Na bateria Se eu ligar Essa lâmpada Aqui Em 220 Ela vai queimar Claro Os LEDs E aqui Eu tenho Eu tenho uma lâmpada Que eu não fiz Adaptação A lâmpada Que vem de fábrica Para ser ligada Em 220 E eu vou tentar Ligar ela aqui Na bateria Ela não vai funcionar Por que? Ela até Está mais pesada Porque aqui dentro Tem um transformador Que vai diminuir A energia A energia de 220 Para 12 volts Para estar ligando Esses LEDs O que é Desnecessário Você ter aí Um inversor De carga Está vendo? Ela não funciona Você vai comprar Um inversor De carga E ligar Uma lâmpada Dessa Então Você vai gastar 3A Você vai estar Gastando 3A Para ligar O controlador De carga Você vai estar Gastando 3A Para ligar O inversor E ligar Uma lâmpada Na sua casa Então É melhor Que você Refaça Todas as suas Lâmpadas LED Para que elas Se transformem Em 12V E aí Você vai Economizar Muitos ampere Da sua bateria Mantendo Assim O tempo De vida útil Da sua bateria Por muito Muito tempo E a carga Dela Você vai estar Também mantendo Muito bem Então Como eu falei Aqui Eu tenho Um amperímetro Que eu meço A corrente A voltagem Das minhas baterias Para ver se elas Estão bem carregadas Se elas estão Carregando Se os painéis Estão trabalhando Bem Mas agora Como eu comprei E chegou aqui Esse controlador De carga Que eu vou aproximar Agora para mostrar Para você Ele está fazendo Todo o trabalho De monitoramento Tá Todo o trabalho De monitoramento Aqui Onde você pode ver Que tem várias funções Aqui eu seleciono A função De quanto Eu quero Que ele desligue A energia Das minhas baterias Para que ela não Descarregue Menos Que 10.7 volts Aqui eu controlo Quanto eu quero Que ela fique No máximo 13.8 Que já vem De fábrica E esse último Aqui São A carga Que vai ficar Em flutuação Da bateria Por exemplo Uma carga Que vai se manter Sempre estável Tá Para não ficar menos Nem ficar mais Aqui Em cima Tem 24 horas Tá Ele já está configurado Como de fábrica Não precisa Você está fazendo Configurações Nesse controlador Ele já vem Todo configuradinho Se você precisar Realmente necessitar Aqui eu restarto Segurando esse último Botão aqui Eu ligo e desligo A tomada Que ele tem uma tomada Para lâmpadas No qual eu não uso Para lâmpadas Tá Eu uso Para essa tomadinha aqui No qual eu liguei Direto Um painel menor Para ligar Um som Por exemplo Só que Como A carga Do sol Já está Mais ou menos Em 3 horas 4 horas Da tarde Então não tem Potência suficiente Aí aqui eu ligo Fica on Ele vai sair Carga daqui Ou fica off Lembrando você Que sempre Coloque um diodo Na parte negativa Do seu equipamento Quando você o transformar Por que? Porque se você Não tem a tomada De 3 pinos E se você Ligar ela Invertida Você Pode queimar Mandando Carga positiva Para a placa Do seu Do seu Eletrônico Então é bom Que na parte Negativa Onde você Colocar a tomada Na parte negativa Você sempre Coloque um diodo No caminho Contrário Para que a energia Não entre Pelo negativo E colocando o diodo Ao contrário Ele só vai permitir Que a energia Volte Como você sabe Que a energia Ela faz Um círculo Não é? Ela trabalha Em um círculo Ela vai Pelo positivo E volta Pelo negativo Vai pelo positivo E mantendo Essa rede aí E se você Colocar o diodo No positivo Ela não vai Entrar pelo positivo E sair Pelo negativo Não tem condições Ela não gira Ao contrário Então lembra sempre De você colocar o diodo Voltando aqui Ao controlador de carga Esse é um MPPT É bom Você verificar A especificação Para você comprar O controlador de carga Ideal Para O seu Projeto solar Esse aqui Por exemplo O sol já está Já está muito baixo E não está mais Fazendo carga Mas ele já carregou Aqui eu estou com 12 pontos 20 pontos 20 Então o controlador de carga Ele faz todo o trabalho Você pode sair Pode ir para onde você quiser E deixar lá As suas baterias carregando Porque quando chegar Na carga máxima Ele vai proteger E vai cortar A energia Vai parar de enviar Energia elétrica Para as suas baterias Então Tudo certo Bem amigos e amigas Aqui da Rádio Canal Bem vindos Mais uma vez Agora eu estou aqui Estou aqui no telhado Para mostrar para vocês Como é Que está Os nossos painéis Como é que eu fiz Esse projeto De energia solar Fotovoltaica De uma forma Totalmente caseira E que está Funcionando De boa Tranquilo Alimentando e carregando As minhas duas baterias De 48 ampere Aqui está Eu fiz várias Vários painéis Esse aqui é um Esse é um Esse é outro Esse é outro Aquele é outro Tem mais uma Muitas células ali Que eu ainda não coloquei o vidro Tem esse Mais esse E esse Então quer dizer Eles estão Todos inclinados Para o sul E Também Outros inclinados Para o norte Olha só Tem esse aqui 2 3 4 5 Então para resumir Aqui Mostrar para vocês Como é que eu fiz Eu coloquei aqui Todo o processo Da montagem De cada painel Desse Você vai observar Aí Nos vídeos anteriores Então eu tenho aqui O positivo O negativo Eu liguei todos Todos os negativos Aqui eu liguei Em paralelo Tá Esse Só que passa Passa por esse Passa por esse Segue nessa corrente Desse fio azul De 4 milímetros E venho aqui Com o positivo Aí coloco aqui Um diodo Tá Para a energia Dos outros Não entrarem nele E coloco aqui Um diodo No meio do caminho Vem Passa por esse Que também tem um diodo Aqui interrompendo Que entre Então de qualquer forma Todos tem um diodo De qualquer forma A energia Ela nunca vai Voltar Ela vai ter Que ir Forneceu Energia Solar Vai ter Que jogar Para a bateria Se a bateria Recebeu Se ela quiser Ficar com a energia Não quiser É o problema Da bateria Mas todos Estão enviando Dessa mesma forma Energia Para as minhas Baterias Quer dizer São muitos painéis São A eficiência Deles É Tá Como se fosse Um painel E todos juntos Como se fosse Um painel De 150 watts Então Minha próxima Aquisição Vai ser um painel Como eu falei Para vocês Um painel De fabricação Industrial Porque Já acessou A Não tem mais Essas células Não vendem mais Tá Isso aqui foi Só um descarte E eu aproveitei Todos eles Para fazer Essa minha Experiência De energia solar Fotovoltaica A qual Está funcionando Normalmente Então Vamos utilizar Aí As energias Naturais Então Vamos utilizar Aí A energia Solar De Que é Uma forma Limpa De estar Sem destruir A fauna A flora A natural E os nossos Rios Vamos utilizar Energia solar Todos os descartes Que vão para o lixo Você também pode reciclar É com muita satisfação Aqui que eu vou Concluindo esse vídeo Agradecendo a você Se você ficou Com alguma dúvida Descreva aí Embaixo Nos comentários Curte Não se esquece De ir embora Sem curtir o vídeo Sem se inscrever No nosso canal Lembra-se Da força Que você precisa Dar para aqueles Que estão Tentando compartilhar Coisas boas Com você Tá bom Um abração Fica na paz E vamos aí Renovar O nosso planeta Utilizando E reciclando Vamos aí Utilizar a energia Reciclando E deixando Nosso planeta Limpo Mantendo Nosso planeta Os nossos rios Sem matar os peixes Com as hidrelétricas Vamos reciclar Vamos usar Energia limpa E sustentável Com a energia solar Obrigado E tenha Um belo dia Que Deus abençoe A você Sempre